Estás na prova, espere o pôr, tua vitória em breve vem Não desanime meu amigo, não murmure, peça ao mestre que ele tem Mas peça com fé, a solução pro teu problema está pertinho de você, é ele mesmo Jesus de Nazaré Eita, Jesus de Nazaré, bom dia povo de Deus, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, a sua saúde Bom dia meu amor Bom dia meu amor, bom dia meu pastor, bom dia família Pão da Vida, bom dia nossas ovelhinhas, do Senhor amadas As de perto e a distante, nós estamos aqui mais uma vez, grato ao Senhor por permitir mais um dia de vida É sim Dom da vida que Deus nos dá todos os dias E nós agradecemos também por você abrir sua porta, onde você estiver, nesse momento, compartilhe e agradeça ao Senhor por mais um ano de vida, por mais um dia de vida Quantas pessoas já amanheceram o dia dizendo, cadê meu Deus? É Deus está em silêncio comigo, quantas pessoas já estão com o coração triste Triste, porque perdeu um ente querido Mas nós devemos se alegrar E quando Deus recolhe, a gente não perde E sim, o nosso Deus ganha Está juntando até a volta dele É sim Para que nós sejamos ainda a encontrarmos na Nova Jerusalém, né pastor? É sim Um dia abençoado em nome de Jesus Em nome de Jesus Para cada um de nós Muito bem amados, queridos, nós vamos falar hoje, a pastora falou isso aí, ficou, encaixou bem certinho com o nosso tema de hoje A vida É, o nosso tema de hoje é, não tenha dúvidas, Deus está contigo Aleluia Porque, como a pastora mesmo disse, tem dia que você pensa que Deus não está com você Deus não está te ouvindo, Deus não está escutando as suas orações E não é isso a verdade Tenho a certeza que Deus não nos abandona em nenhum instante É sim E nós vamos falar sobre isso hoje Deus está presente Nada nos transmite mais segurança, mais tranquilidade do que saber que Ele está presente Aleluia Nós não temos noção de como Deus está presente em nossas vidas Nos confrontos da vida, nas lutas da vida, Deus está sempre por perto E Deus sempre, quando Ele tem um chamado Para que você seja uma pessoa dEle E Ele acolhe você no seio dEle Ele te fortalece Nós vemos aqui no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9 Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você anda Aqui Deus estava confortando Josué Porque Josué estava temeroso, Moisés era morto E Josué estava com medo de liderar aquela grande nação e enfrentar, meu Deus, centenas de inimigos que tinha pela frente Quando eu falo centenas, não era só centenas de soldados, era centenas de reis e seus exércitos Veja aqui em Isaías 41, 10 Por isso não tema, pois estou com você Não tenha medo, pois sou o seu Deus Eu o fortalecerei e o ajudarei E o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa Aleluia Em todos os livros da Bíblia nós vamos encontrar Deus nos dando coragem Para não desistirmos E veja no Novo Testamento Jesus Cristo falando em Mateus 28, 20 Ensina-nos a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos Pronto, aqui de Jesus falou sobre obediência a Deus É o único pré-requisito para termos a presença dEle, a direção dEle em nossas vidas E uma das coisas que atrapalha muito na vida é o amor que as pessoas têm ao dinheiro Muitas vezes muitas pessoas pedem a Deus dinheiro, riqueza Pede posses E a palavra de Deus diz Vocês oram e não sabem o que pedir Verdade Porque do que adianta dinheiro se você não tem sabedoria? Do que adianta dinheiro se esse dinheiro vai distanciar você de Deus? Então muitas vezes você está pedindo riqueza a Deus e Deus não vai te dar Porque as condições que esse dinheiro vai lhe proporcionar pode esfriar a sua fé E tornar você um cubo de gelo, aquele crente frio demais Hebreus 13, 5 Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem Porque Deus mesmo diz Nunca o deixarei, nunca o abandonarei Meu Deus, que coisa linda É nunca Jesus falou em Mateus dizendo assim Buscai o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas vos serão acrescentadas Ele estava dizendo Quando você busca a Deus Deus lhe abençoa Deus concede aquilo que você deseja Veja por exemplo o Salmo 37, versículo 4 Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja no seu coração Sinta prazer em viver para Deus E Deus vai abençoar você naquilo que você deseja Mas essa palavra de hoje é para dizer a você Que Deus está dizendo a você que está ouvindo agora esta oração Esta mensagem Para você nunca colocar dúvidas em seu coração Da presença de Deus em sua vida Veja Deuteronômio 31, 6 Sejam fortes e corajosos Não tenha medo Nem fique apavorado por causa delas Pois o Senhor, seu Deus Vai com vocês Nunca o deixará Nunca o abandonará Você vê que Deus confirma, né amor? Eu não vou te deixar Não vou te abandonar Eu estarei com você por onde você for Ele está dizendo Eu sou teu Deus Eu cuido de você Eu estou com você aonde você andar Veja que declaração de amor de Deus em Romanos 8, 38 e 39 Nós vamos ler porque nós amamos essa palavra É forte Pois estou convencido de que nem morte, nem vida Nem anjos, nem demônios Aleluia Nem o presente, nem o futuro Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Que lindo, hein? Forte Deus dizendo assim, olha Nada Tira a minha presença da sua vida E você da minha presença Verdade Nada, nada Não existe nada Não há nada nesse mundo que possa dizer assim Vou te afastar de Deus A não ser quando nós mesmos queremos ficar distante dele Verdade Por que isso, hein, pastor? Porque nós somos santuários de Deus A palavra de Deus diz que Deus chegou a um determinado momento Que ele diz Não mais habitarei em templos feitos pelas mãos dos homens Ele estava dizendo Agora eu vou morar dentro de vocês 1 Coríntios 3,16 Vocês não sabem que são o santuário de Deus E que o Espírito de Deus habita em vocês? Você quer uma proximidade maior do que essa? Aleluia Deus vim morar aqui dentro O Espírito Santo vim morar aqui dentro Aleluia Que relacionamento mais íntimo Que coisa mais bonita É como se Jesus Cristo Com toda a declaração de amor da cruz Aquele amor exagerado Ele estivesse praticamente dizendo assim Olha Eu quero estar na sua vida Eu quero abençoar a sua vida Não feche a porta para mim Porque eu quero entrar e participar da sua vida Hoje Deus está dizendo para você Abra a porta Da sua vida, do seu coração Me deixe entrar Me deixe mudar a sua vida Me deixe dirigir a sua vida Para você ver o que é que eu vou fazer Aleluia Apocalipse capítulo 3, versículo 20 Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei e cearei com ele E ele comigo Aleluia E aqui Jesus falando aqui Ele está falando de uma intimidade muito grande Eu sempre digo isso para a igreja Que é cearei com ele O que é cear? É comer É você almoçar, jantar, tomar café Porque no costume judaico Uma pessoa para sentar-se na mesa de um judeu É difícil Ele tem que saber quem é Ele tem que ter plena confiança Ele tem que saber realmente se aquela pessoa merece Adentrar a casa dele E sentar-se na mesa dele Aleluia Por isso que Jesus está dizendo Eu cearei contigo E você comigo Ele está dizendo Se você deixar eu entrar na sua vida Eu terei intimidade Terei comunhão com você E ele ainda diz mais E você sairá comigo E achará pastagens E a pastagens que ele está falando É exatamente a prosperidade Alimentação Bens Em todas as áreas da vida Ele diz Se você estiver comigo Você será abençoado Aleluia Por quê? Porque ele é o dono da prática e do ouro É o rei dos reis Senhor dos senhores Então não tem perigo de você estar com Deus E não ser abençoado Essa que é a grande verdade Junto com o chamado de Deus Sempre vem a proteção de Deus Às vezes existem pessoas que dizem Nossa, na minha família Só eu sou crente Como é difícil e tal Lembre-se Que quando você confessou Jesus Cristo Como seu Salvador Você passou a ser filho ou filha de Deus Aleluia E a partir daquele instante Deus Vai te proteger Vai te guardar E vai te honrar Aleluia Veja o que ele falou para Jeremias O profeta Jeremias Quando ele chamou Jeremias Havia um temor no coração de Jeremias Jeremias se sentia tão pequeno Que ele disse Senhor, eu sou uma criança Ele estava dizendo O Senhor está chamando uma pessoa Fraquinha Mas olha o que Deus disse para ele em Jeremias 15,20 Eu farei de você Eu farei de você uma muralha de bronze Fortificada Fortificada Ele está falando de bronze Ele está falando de bronze Quer dizer Eu farei de você uma muralha indestrutível Eles podem lutar contra você Mas não vão te vencer Era isso que Deus estava dizendo Então o que Deus quer? Então o que é que Deus quer? Quer nos fazer fortes Para enfrentar todos os problemas da vida Mas se ele quer que nós tenhamos fé De que ele está conosco E ele vai nos firmar na rocha verdadeira que é Jesus Cristo Veja uma casa bem construída Uma casa bem construída Vem o vento Vem a tempestade Vem a enchente E não consegue derrubá-la Aleluia Por isso que ele está falando de alicerce Quando você tem Deus na sua vida Você está alicerçado Em Jesus Cristo Que é a rocha verdadeira Aleluia Veja o que está escrito em Efésios capítulo 3 Versículo 17 Para que Cristo habite no coração de vocês Mediante a fé E oro para que Estando arregados 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 e alicerçados Em amor Ele está falando que vocês estejam firmados Aqui o apóstolo Paulo estava falando Para os irmãos de Éfeso Que vocês estejam firmados Nele, em Cristo Se nós estamos firmados em Cristo Ninguém pode Destruir a nossa fé Ninguém pode nos tirar da presença de Deus Deus sempre fortaleceu o seu povo Em todos os tempos Em todos os instantes Deus sempre encorajou Deus não manda você fugir da luta Aleluia Deus manda você enfrentar a luta É verdade Ele dá estratégia Como você vai fazer para vencer Mas Ele não diz Corra, fuja, se esconde Não Ele diz Vá E eu sou contigo Veja Josué capítulo 1 Versículo 5 Seis Ninguém conseguirá resistir a você Todos os dias da sua vida Presta atenção Assim como estive com Moisés Estarei com você Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Seja forte e corajoso Porque você conduzirá Este povo para herdar a terra Que prometi sob juramento Aos seus antepassados Aqui Deus está falando Aleluia Cumprimento de promessa Está falando Que ninguém vai destruir você Seja forte Porque Assim como fui com Moisés E serei contigo Isso aqui não serve só para Josué Não Serve para todos nós É Deus dizendo Eu sou imutável Quem é que pode me mudar Quem pode mudar Deus Deus diz na palavra dele Agindo eu Quem impedirá Então receba essa palavra hoje No seu coração Com muita alegria Aleluia E com a certeza De que o nosso Deus Está no controle da sua vida Você que tem passado lutas Lembre-se que Deus Está no controle Das nossas vidas Veja Segunda Samuel 2230 Contigo posso avançar Contra uma tropa Com o meu Deus Posso transpor muralhas Oh glória a Deus Com Deus Podemos transpor muralhas E enfrentar uma tropa O glória seja o teu nome A palavra de Deus diz Que maior que está conosco Do que aquele que está com o mundo Com eles está o braço de carne Conosco está o braço forte O forte Aleluia Meu amado irmão Minha querida irmã Não desista Dos seus sonhos Não perca a sua fé Aleluia O nosso Deus Ele tem propósitos Lindos em nossas vidas E pode ter certeza Você não está só Aleluia Você não está só Você não estará só Deus não te abandonará Deus nunca deixará você sozinho Porque Deus Ele tem compromissos Com aqueles que Ele ama Verdade E Ele ama você Vamos orar E nesta oração Nós vamos falar com Deus Dizendo a Deus Que nós cremos Eu creio Jesus Vamos dizer para Deus Que nós cremos Não me digite Jesus Vamos dizer para Ele Pai Santo Deus amado Deus querido Nós cremos no teu amor Sim Deus Nós cremos Deus Na tua fidelidade É Pai Nós cremos Deus No que está escrito Na tua santa palavra Sim Deus E queremos Deus Pedir perdão Porque as vezes Fraquejamos Porque as vezes Senhor É meu Deus A nossa fé é pequena Pai Sim Jesus Mas Pai Nós sabemos Da grandeza Do teu poder É Pai Da tua fidelidade Para com todos Deus Que trilha os caminhos Da vida com o Senhor Deus Nós pedimos Que o Senhor Abençoe todos Que estão conosco Nesta oração Da manhã Sim Que o Senhor Dê a certeza Senhor Da tua presença Porque Deus A tua graça Nos basta E o teu poder Meu Deus Se aperfeiçoa Na nossa fraqueza Pai Ah Deus Nós sabemos E o Senhor Sabe também O quanto nós Te amamos E como nós Somos dependentes De ti Meu Deus Guarda Cada um de nós Debaixo da tua Santa e maravilhosa Proteção Guarda-nos Deus Livra-nos Deus De todo o perigo De toda a maldade De toda a enfermidade Pai Nós queremos pedir Nesta oração Que o Senhor Abra as portas Para abençoar Aqueles Que estão Desempregados Tristes Abatidos Desiludidos Que o Senhor Possa abençoá-los Deus De uma maneira Tremenda e poderosa É Pai Abençoa a mãe De família Pai de família Que está Senhor Sofrendo Com o que está Acontecendo Com seus filhos Porque Deus O teu poder É absoluto E todos Sabem disso Pai Por isso Paizinho Estende a tua mão Abençoando Cada família Que nos acompanha Cada um Senhor Que é pão da vida A distância De perto Que faz parte Desta família Pão da vida Abençoa Deus Nossos dizimistas Nossos ofertantes Abençoa Deus Teus filhos e filhas Que com amor Do coração Nos ajuda Deus A fazer a tua obra Os recompensa Pai Poderosamente Com milagre Da multiplicação Com saúde Deus Com longevidade Com prosperidade Pai Abençoa os que desejam Abençoar esta obra Abençoa os que tem Votos e propósitos Atendendo a seus pedidos Abençoa meu Pai Os que oram Por esta obra Porque entendem Que esta obra É uma obra Que nasceu Em teu coração Abençoa Paizinho Abençoa Senhor A saúde A vida Em todas as áreas É o que nós Te pedimos Paizinho E te agradecemos No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Amém 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 Paizinho Deus é fiel Essa é a mais pura verdade Aleluia E Ele está contigo Aleluia Deus está contigo Onde você estiver É Nosso coraçãozinho Amor Cheio do amor de Deus Cheio do amor de Deus Com vocês Fica na paz No coração Daqui a pouco Pastor Gabriel Batley Bom dia Jesus E logo depois O pastor Chico Chagas Com o culto no lar Com a pastora Jesus é lindo É Deus abençoe Fiquem na paz Deus abençoe Poderosamente a todos Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilha De graça Ninguém paga nada E vocês ajudam A obra de Deus A crescer E será recompensado Por isso Em nome de Jesus Fiquem na paz Beijo nas nossas Ovelhinhas queridas Deus abençoe Em nome de Jesus A Compartilha Amém